Fala sobre o PM que matou o lutador, ele era da equipe que aplica o teste físico. Não fala muito isso daí, mano. Caralho, esqueci o nome dele. Não, nem precisa falar o nome dele. Conheço ele, ele foi meu aluno. É mesmo? Foi meu aluno no curso de coação física, é formado em coação física. Não tenho o que falar, né, mano? Pela história que tá no BO, que por enquanto é a única história que tem. Eu não vi a história. Só fiquei sabendo daquele ator, não fiquei sabendo. A história do BO que foi lá e pegou a garrafa da mesa do cara, falou que não ia devolver, o cara falou, devolve. Aí o cara foi e deu um mataleão nele, uma baiana, né, que é puxar as pernas lá, e deu um mataleão nele, deu uma apagadinha nele. Aí ele veio por trás e deu um tiro na cabeça do cara, assim, meio queimar roupa, assim. Nossa. No BO é mais ou menos essa a história. Não tem imagem, não tem nada. Então se for isso mesmo que tá no BO, né, não dá pra eu afirmar, é um negócio que não tem muito o que explicar, né, meu irmão. Dá pro cara fazer um bagulho desse, de ir lá na mesa do cara, pegar a garrafa dele. Porque você acha que ele já não tinha uma rixa com o cara? Então, tem essa... O cara falou de rixa. Tem essa linha aí, né. Porque aí, irmão, eu não vou na mesa de ninguém, pegar a garrafa de ninguém, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou tomar um pau. É, ô... Ainda mais você olha o cara lá, grandão. O cara de jiu-jitsu, os caras monstros lá, fortes. Os caras vão lá pegar a garrafa pra arrumar briga, caralho. Não, e eu... Amigo? E esse cara aí que morreu, eu não conhecia, que eu não sou da luta, né, mas falam que ele é o deus do jiu-jitsu aí, que é o cara conhecidaço, né. Oito vezes campeão mundial, depois eu fui ver, né. E o tenente é da luta também. Então, é a mesma coisa que eu sou do futebol e não conheceu o Franklin, os caras que são do futebol, né. Então, com certeza, o cara devia conhecer, o cara que é oito vezes campeão mundial. Então, eu não sei se é tão simples a história assim, se já... Eu não sei, mano, não sei. Mas que é inexplicável o cara dar um tiro na cabeça do outro. É, mano. Não tem explicação. É, não dá, mano. E é o... Policiais, né, a mensagem pra vocês. Se for sair, meu, e for tomar, for beber, ficar armado, meu... É uma mistura explosiva, né, mano. É uma mistura explosiva. Eu sei que é difícil sair desarmado, não... Pode ser reconhecido, tem a segurança, etc. Então, bebe, não bebe, ou... Sei lá, né, mano. Ou vê o local que você tá indo, porque a chance... E não foi a primeira vez, né, que isso aconteceu. Já teve polícia contra polícia, polícia contra guarda, polícia contra não sei o quê. E é uma destruição, né? Destruiu a vida dele. Destruiu a vida do cara, a família do cara. Se você for olhar... É uma vez só, cara. Joga tudo por água abaixo. Se você for olhar, ainda bem que ele fugiu, né, meu? Porque senão... Ele podia ter atirado em outra pessoa. Ou os caras ter matado ele e outro cara também ser preso por... Imagina... É um... É muita suposição, né? Mas é um negócio triste. Quando eu soube, eu falei... Caraca, velho. Mas... É... Não tem muito o que comentar, né? É triste. Arma não é brinquedo, não é... Pra ficar desfilando. E esse cara, você deu aula pra ele? É, eu sou o professor do curso de educação física, do aula de basquete, né? E ele era de boa, tranquilo? E ele era aluno, tranquilo. De boa, de boa, assa. De boa. Moleque alegrão, assim. É... Queria aprender sempre. Sempre era voluntário. Ah, preciso de um cara pra demonstrar. Então... Mas... Eu não era próximo dele. Não sei detalhes se ele gostava de briga, não gostava, mas... Sei lá. Foda. Foda. Hum... Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.